Oi gente, tudo bom? Se você tá querendo fazer uma receita com couve-flor que parece um vegetal sem graça dá pra deixar ele super saboroso eu vou ensinar pra vocês aqui com ingredientes coreanos a deixar a sua couve-flor sensacional então vegetarianos principalmente assistam esse vídeo até o final porque eu vou mostrar pra vocês a minha técnica, o meu jeito de fazer e eu posso garantir que de sabor ficar maravilhoso olhem na descrição do vídeo que eu vou deixar a receita completa aqui e claro, não deixe de curtir, comentar, compartilhar que me ajuda demais aqui no canal e se você ainda não é inscrito corre, vem, se inscreve toda semana eu tô com vídeos novos por aqui então vamos à receita eu vou fazer uma couve-flor e eu já vou fazer o tempero nessa tigela grande porque eu vou passar ele no tempero antes de a gente levar ele pra assar então eu vou começar com uma pontinha de gengibre em pó meia colherzinha de chá não precisa pôr muito não eu quero ele temperadinho pra ele não ficar sem gosto a gente vai fazer um molhinho pra colocar depois mas eu já quero a couve-flor mesmo super temperadinha sim, tipo, se você comer sentir que ele não precisa de molho, tá? aqui é alho em pó cebola em pó eu gosto muito de usar alho e cebola em pó dá um super sabor na comida e eu vou colocar um pouco de páprica doce pode ser colorau também e um pouquinho de sal meia colherzinha amido de milho ai meu Deus, não tá saindo da colher ele ajuda a dar um um tchananã e a gente vai colocar óleo aí, gente, dá uma misturada nesses secos aqui porque esse aqui vai ser o tempero da nossa couve-flor, sabe? ó calma que vocês não estão entendendo nada mas já vão entender tá? então esse aqui seria o tempero da nossa couve-flor aí você vem com a couve-flor e coloca em cima desse tempero tá bem estranho, né? eu sei calma faltou pimentinha do reino mas acho que eu não vou pôr a pimentinha se quiser põe pimenta do reino mas como eu vou fazer um molho depois que vai pimenta, então não vai precisar aí, gente, é isso aqui, ó eu vou usar óleo vegetal mesmo se você quiser fazer com azeite só assim e colocar, né? fryer ou no forno fica bom e aí vem com a mão, ó e vai envolvendo essa couve-flor com esse pouquinho de óleo e com esse tempero que a gente acabou de fazer, tá? pra ele ficar todo coberto com esse tempero ó ele tem que ficar assim, ó meio avermelhadinho, bem temperadinho então o óleo eu não vou passar medida, tá? os outros temperos eu passei é meio que de olho conforme você for vendo mas não exagera, tá? é só um pouquinho pra cobrir os floretes de couve-flor e ele não ficar seco dentro eu vou fazer no airfryer, tá, gente? mas super dá pra fazer no forno também eu vou fazer no airfryer mas se quiser pode fazer no forno o cestinho da airfryer eu já vou mostrar aqui pra vocês eu forrei com esse papel antiaderente dover, assa mais leve, tá? ele é antiaderente ele não faz sujeira e é muito prático aí o que eu vou fazer? jogar toda a minha couve-flor aqui, ó tá? e de vez em quando mexe, né? porque a minha couve-flor inclusive tá grande vou só dar uma espalhada aqui a gente vai levar isso aqui no airfryer vai mexer deixa eu só ajeitar ele aqui mas nós vamos assar ele no airfryer e de vez em quando eu dou uma mexidinha pra ele não queimar tá aqui, então, gente sem segredos vou colocar no airfryer eu vou mexer de vez em quando como eu falei, tá? mas não tem segredo é super fácil aí eu vou colocar aqui vou deixar no 200 peraí vou colocar no 200 que eu quero no máximo eu não gosto muito murcho, sabe? eu gosto mais e vamos ver como é que fica com 10 minutinhos ele tá assim eu só dei uma mexida e vou colocar mais uns 3 minutinhos só mas ele já tá pronto ele já tá, inclusive bem cozido então, ó só mais 3 minutinhos 13 minutinhos, tá, gente? ó, e ele fica bem coradão assim se você quiser comer assim já tá fantástico mas vamos fazer um molhinho coreano agora o ideal é que você use ou uma wok grande igual a minha porque a gente vai jogar toda a couve-flor aqui ou uma frigideira larga vou começar colocando um pouquinho de alho uma pitadinha de gengibre em pó eu tô usando melado de cana mas você pode usar açúcar se quiser uma colher generosa de cochujang cochujang, gente praticamente eu uso em tudo e talvez você nunca tenha feito com couve-flor mas fica fantástico molho de ostra e shoyu foguinho baixo, tá? porque a gente só vai esquentar esse molho só pra ele se misturar e daí a gente já vai jogar a nossa couve-flor aqui é um molho coreano super simples bem basicão ó quando você vê que o açúcar tá bem dissolvido no molho você já pode vir, ó com toda a couve-flor aqui por isso que eu pedi grande a panela porque eu queria colocar toda a couve-flor aqui aí, gente não tem segredo, né? é só alegria agora que é misturar bem a couve-flor nesse molho aqui eu vou até desligar senão vai queimar, ó é isso aqui, ó e aí a gente vai servir eu vou colocar num prato bem bonito e terminar com gergelim olha que simples e delicioso quem disse que couve-flor não tem gosto de nada eu duvido que diga isso dessa couve-flor aqui bom, gente acho que vocês já sabem o que vai acontecer aqui, né? já sabem, né? ó gergelim inclusive eu acho que eu vou colocar um pouquinho do preto também ó generoso no gergelim só pra fazer uma graça vou colocar o preto aqui também que eu acho que fica interessante aqui quanto mais semente tiver com isso aqui dá uma texturinha e aí eu vou finalizar com cebolinha fresca porque eu sempre faço isso acho que traz um um colorido e um frescor pro prato e tá aqui a minha couve-flor então é no molho é molho de cotidiano coreano eu aproximei bem a câmera aqui pra vocês verem como é que fica sabe o gosto do frango frito coreano que eu faço? ele vai lembrar muito isso então assim é uma couve-flor que fica extremamente bem temperada super recomendo fazer só vou experimentar mas eu já sei hum gente tá tão bom se você não sabe o que fazer com a couve-flor faz essa receita sabe da última novidade agora eu tenho uma wok da Hankook assinada por mim e você pode fazer as minhas receitas na sua casa design prático moderno multifuncional estilo coreano com tampa de vidro cabo ergonômico pintura acetinada verde e dupla camada antiaderente cerâmico pra garantir pratos deliciosos e bem práticos de fazer cabo ergonômico com toque soft touch imitando madeira espessura no corpo de 2.8 milímetros ele é grosso mas leve ao mesmo tempo vai ser bem prático de limpar e você pode adquirir no nosso site e se você gostou desse vídeo não esquece de se inscrever aqui no canal e acionar o sino porque toda semana eu tenho um vídeo novo aqui e me segue lá no Instagram arroba chefe Helena que eu tenho dicas e receitas por lá te vejo no próximo vídeo e vejo no próximo vídeo e vejo no próximo vídeo